Agora eu recebo aqui ao vivasso no estúdio do BG o pastor Fernando Veiga que veio falar sobre o luau que o bispo acabou de mencionar ali, né? Também recebemos uma mensagem sobre isso aqui, né? Da FJU, que é a Força Jovem Universal. Pastor, seja bem-vindo, que bom! O time tá todo aí se eu quiser apresentá-lo. Seja bem-vindo, vai falar desse evento maravilhoso. Boa tarde. Boa tarde, Nico. Boa tarde a todos. Estamos aqui hoje pra divulgar esse luau junto com a minha esposa Carol, a Fernanda, a Clarinha, a Flávia, a Raina e o Heitor. Toda essa equipe tá aqui hoje pra dizer pra vocês que essa tarde promete muita bênção, transformação, é pra levantar a juventude, Nico. A gente tá promovendo tudo isso pra esses jovens que hoje estão desanimados, desacreditados, começando o ano pensando que vai ser um ano igual a todos, de tristeza, de dor. Nós vamos estar, no dia 14, levantando a juventude em Governador Valadares. Agora, o luau, eu vi ali que tem um adereço, é tipo uma menção, aquelas brincadeiras lá. Como é que era o lugar que você vai viajar lá? Cancun, né? Cancun, luau, esses negócios assim mais de Havaí, né? Vai ter até uma prainha. Aí sim! Mas a questão é o seguinte, pastor. A gente tem constantemente aqui no noticiário, eu lido no dia a dia com informações muito ruins a respeito de juventude, que tá no descaminho. Hoje, excepcionalmente, mostramos uma matéria sensacional aqui de uma jovem que conseguiu uma premiação e vai representar o Brasil na Suíça, num concurso de física. Eu suponho que a ideia do evento é isso, levantando a juventude, é tirar a juventude dessa sarjeta, trazer pra uma vida melhor, é isso? Com certeza, mostrar que eles podem se superar, que eles têm chance, têm oportunidade. Nós vamos estar dando esse empurrãozinho, porque a força eles já têm. Todo mundo tem, todo mundo pode, a gente acredita muito nisso. E vamos estar lá pra te apoiar, pra te mostrar um caminho diferente daquele que muitos, infelizmente, têm seguido. Eu tenho certeza que vai ser uma tarde espetacular. Vamos então. O dia, a gente já disse aqui, que é no domingo. O horário? Três horas da tarde. Inclusive, Nico, eu queria fazer um agradecimento aqui rapidinho. Primeiro, a toda a família da TV Leste, que nos recebeu aqui muito bem, carinhosamente. Também queremos pedir, agradecer aos nossos patrocinadores aí. Eu tenho aqui o... Vou pegar aqui rapidinho. O Sportbike, o Espaço da Beleza, da Elane Pimenta, o El Shaddai Motors e o Shopping 20, que eles estão nos apoiando nesse evento do Aro a Bicicleta aí. Quem quiser receber uma bicicleta lá, a gente vai estar sorteando na hora. Muito prêmio. Nico, vai ser um... O local é onde? É a Praça dos Pioneiros, aqui bem do ladinho da prefeitura, todo mundo conhece. Está vindo gente, Nico, de Ipatinga, de Fabricio. Paga para entrar lá, pastor? Não chegou, já participa? Não paga nada. Entrada franca, é só chegar lá. Nós vamos estar lá para receber vocês de braços abertos. Eu confirmei minha presença lá, pastor. Vai ter... Só assim, porque eu gosto de organizar o meu organismo, vai ter coisa de comer só porque... Com certeza. Ah, beleza. Vai ter água de coco. Não, é porque eu gosto de sair de casa com o meu organismo sabendo para onde que eu estou indo, entendeu? Se não tiver nada de comer, eu já como um pedaço de pão lá em casa, está resolvido. Pode vir que a gente vai estar com a mesma parte lá disparando. Pastor, só agradecer a família da TV Leste. A gente agradece a parceria que temos com vocês e as orações, o carinho de vocês com a gente aqui. Com muita alegria, quero agradecer a produção, a direção de jornalismo, por ter ofertado esse espaço aqui. A gente agradece a presença de vocês e contem com a nossa parceria lá. Estarei presente no evento. Obrigadão aí. Leva nosso abraço a todos, viu? Um abraço a toda... E parabéns pela iniciativa. Obrigado. Tamo junto. Tamo junto, misturado. Deus abençoe. Valeu, galera. Um abraço para o Bispo e para toda a equipe lá. Até mais. Legal demais, né? Falar de coisa boa, isso é muito bom, né?